Está filmando? 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 Agora vamos ver o seu procedimento com uma lista de pescaduras mais do que outro. Vou curar na frente do trono, do lado contra o patrón. Agora vou chacoagar, vou chacoalhar com o chacoalho e a matrícula. Vou chacoalhar com o chacoalho, 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 com o chacoalho. Obrigado mesmo, abraço!